fala galera que hoje é sejam muito bem-vindos aqui o canal oficial de rex da lounge deixa seu like se inscreve aqui no canal e bora para o vídeo meu parceiro calma calma olha a atuação do garoto tá ligado né tá ligado né tá ligado né tá ligado né tá ligado é o nosso é o último lobby eu cortei o cabelo depois é a minha mão ditando nossa pressão um grilo mano fiz tem que umas 10 vezes que eu não sabia escrever fortnite eu errei eu escrevi errado eu vou dar para no máximo é twitter véi não tem que fazer não ó pega eu gostei em casa aqui o vídeo não é essa parte da onde eu tô vendo em live aqui mas tá no o nosso que é vida você retuitou não me dá não tô vendo primeiro curte aí laser só pra mim calma aí pô vai no canal da lodi no perfil da lodi o lodi gg é ó pega aí e até que é de boa esse negócio de morar em mansão né o meu vídeo do pedrão a minha atuação não dá minha atuação não dá ator da globo caralho e cadê 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 o óculos e a mão nesse tem que dá a gente fez umas 10 dias e as 10 vezes eu molhei muito só está o calor aqui tudo que eu postei lá que o mano tava no sol muito tempo ficar vermelho é pra disso Eu fiquei uma hora ali no sol gravando Tá, isso aqui não sou eu atuando não Isso aqui é de verdade Foi nós chegando na casa da primeira vez Quero ver quando eu conheço essa cama fofinha Opa Mas a gente vai convidar pra vocês aí Antes de começar o vídeo A se inscreverem obviamente Pra vocês ficarem por dentro de tudo Tudo que for acontecer aqui Fechou? Quem vai entrar amanhã? Amanhã rapaziada aí Entra o buga Não sei Não pode falar Tem gente chegando aí A gente já viu a casa né No vídeo de ontem E hoje os primeiros moradores estão chegando Mano, o que tu acha que vai rolar Jess? Meu parceiro Eu já vi como é que eles vão ficar A ansiedade de todos aí com essa casa aqui É igual eu tinha comentado Quando eu cheguei aqui Eu não vi essa casa aqui Tipo Essa casa é pica em ver A reação deles Eu quero ver como é que vai funcionar Quero ver Eu quero ver a cara deles Que estrutura hein lá Vamos ver como que vai ser a reação deles Quando eles chegarem Então acompanha aí Tem uma coisa que tá rolando Que é o seguinte Esses caras tão me mandando mensagem Tem dois meses que eles sabem Que talvez role a casa E eles não param de mandar mensagem Falando Manda só um spoiler da casa Só uma foto Manda só um endereço Pra eu botar no Google Lá pra ver de cima Aí eu falei Mano, não vou mandar nada Só no dia que vocês vão ver Chegou a hora Vamos ver se eles estão ansiosos Sabe o que eles faziam? Sabe o que eles faziam? A gente fala assim Mano, manda sei lá Uma fotinho de um quarto Tipo, manda um pedacinho da casa Daí vai lá O Daniel Que é o nosso manager E vai lá Tira uma foto da pedra E manda Tá na casa É a pedra Bora Aliado Pega O outro cara que vai ser anunciado Já tá aí Já Ó a cara de mal Bravo Não, tá muito alto pra mim Rapaziada Aqui falando Léo Tô com maneiras Rapaziada PH mandou a gente Aqui pra mansão AGH dos reguladores E esperando Comprei teu monitor Mano A gente tava esperando aqui Ansiosaço Daí chegou a produção aqui Falar que a casa é zica E começou a chover Então a gente teve que tutar um pouquinho Mas cara Ansiosaço pra ver A casa deve ser muito louca Tô com a mesma camisa Gostou da casinha Não Imagina Casa gigante linda Nossa Tá chovendo agora Tá de boa Já dá pra ir já Let's go E aí rapaziada Já estamos agora no caminho pra mansão Então daqui alguns minutos Aquela ansiedade Aquele frio da barriga Fala aí Lucas Isso é louco Chovendo uma paradinha aqui Agora dá pra ir E agora faltam alguns minutos Pra matar a nossa cidade Falaram que é perto né Então Lá pra mansão Estamos numa Mercedes aqui Menos um por hora Ainda Fio da barriga Chega Chega Confusãozinho Mano Porque nós acordamos 6 da manhã Pra fazer a mudança A casa tá ali na esquina Cadê a casa? Ali ó Ali no direita Ali no direita Ali no direita Subindo a rua aqui Felicidade Cara Eu não imagino que seja Eu não imagino que seja o casal Rapaziada Desse palma não Pô Mano Você tá demorando tanto Fazendo a gente Tipo Esperar tanto assim Muita ansiedade É que mano É top mano Tipo Vem Mano Eu tô muito em choque Você já morando sozinho né Eu tô morando um ano sozinho já Então Minha primeira vez rapaziada Então imagina eu Pesa patamar loud Não tem ainda Imagina a estrutura Você foi virado na Você não tem noção Aí eu ia tá morrendo Morrendo Ali na rua Ai não consigo ver Ah é o Jesse ali ó Ah não o Jesse só meteu o louco em nós Será? Eu vi ele e o Rob Ah véi os dois não Aí que entra a trollagem em ação Mano que isso véi Você quer fazer um sinal? Você não fala Véi fala com a gente Pegadinha véi Não sério Pega aqui Não olha o meu véi Eu tô tremendo Eu tô metrô É o Mob véi Ah não véi Não não É casa é O quê? Não é essa casa aqui não né Não é essa casa não 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 é véi Tipo não é O Jesse tá rindo véi o Jesse Engraçado E aí Você não Eu mandei isso aí Fica aí Fica aí Acho que é trollagem Tá ansioso ou não tô? Não Não Eu tô tremendo De verdade Eu tô tremendo por quê? Faz o seguinte Vou esperar vocês ali na garagem tá? Pera aí Qual o caso? Vamos lá Vamos lá Aqui é Tem duas garagens? Calma nasceu de seis meses Ô logo Toma Tem um negócio de peixe ali? Tem peixe? Você tá na mansão já? Caralho Agora pode sair? Pode sair Pode sair Chega aí Chega aí Vem pra cá Vem pra cá Vocês estão felizes ou não? Tá mesmo? Tá animado? Então agora é hora da gente apresentar A gente tá igual aqui o pranjo Nossa, meu cabelo tava grande véi Mostrando a gente É da uma casa Tem uma parada diferente pra vocês É tipo como fosse uma parada pra nós Esse momento lembra muito a gente no começo Quando a gente chegou na sala E tal Teve a primeira mansão Editor bota um flashback pro pessoal ver aí Seja bem-vindo a nossa humilde casa Humilde residência É da grande da hora Curtinho fica arrumado Como se parece que eu tô arrumado Tá ligado Tem uns peixinhos ali Mob? Não deixa Ô louco A gente vai trair outro Imagina então se realmente é uma trollagem Não é essa casa que vocês vão ficar Não, você tá zoando, véi? Mano, tá eu e o Mob aqui Vocês acham que realmente vocês vão ficar nessa casa aqui? Mano, eu posso olhar aqui? Não, véi Não, véi Pode olhar Dá uma visual aí Meu Deus, olha o tamanho O canal desse vídeo é o meu Lodge Fortnite Mano, tá muito alto Tá estourando meus ouvidos Tá muito alto pra mim Não sei porquê Vou fazer abrir a garagem, quer ver? Aê Deu boa Deixa ele na frente, mó A gente fica atrás Vai, vai, vai É casa de vocês Pode olhar o que quiser? Pode olhar, pode olhar Pode olhar Meus parceiros Oxi, tem um... Oi Oi, escadinha aqui Vamos, olha Isso é pra quê? A gente pensou nisso pra não mandar Seu cabelo colorido Que é muito importante Então sejam bem-vindos a você Claudio Meu Deus Olha o tamanho da piscina Esse abicinho da casa Essa era a ideia, né? Não contar Não, por favor Olha a cara desse moleque Olha a vista Vocês vão estar aqui, ó Vocês vão estar aqui pegando E ali olhando a piscina nisso E olhando a namorada Que eu sei que vocês vão A mãe vai estar aqui Teu pai aqui Passa o endereço pra gente Estava no Google Maps O endereço é Você tem uma pia? Você tem uma pia? Ela sai água Ela sai água Direto daqui Mas vem cá, vem cá Vamos conhecer essa daqui Cara só me zoando Não, pode soltar fusion Então galera aí do vídeo Muito importante Sempre ter fusion aí a todo mundo Mano, que que é isso aqui? Isso aí é o banheiro Mano, o que mais me chamou Tem só isso aqui, véi Curtiu? Na moral, mano Top E olha a vista Olha pra trás agora Vocês verem a casa Mano, eu tô muito feliz, véi Pessoal tá lá Daqui a pouco vocês vão conhecer Por dentro Lembrando que essa piscina aqui Eu já pulei E eu vou falar pra tu Ela é funda, ela me cobre, tá? Vocês tem ideia Deixa eu ver E aquecida? Pula aí É funda mesmo Já vai, então Vem, o que vocês acharam? Mano, não faz isso comigo A casa é muito louca, mano Vocês conheceram aqui a parte Já deram uma olhadinha Mas agora Melhor hora, bora Bora Agora Agora é a entrada da casa de vocês, né, mano? Aqui é a entradinha do Raul Tipo, o que ele põe na sua porta? Já tô na metade do vídeo, véi Não, não, que esse cara é nosso Ela deve estar vendo também Não tem live, não tá? Tchau Tem mesmo E aí A nossa casa A gente trouxe vocês pra conhecer a nossa casa O Lelé, pra você nem me contar Que você tava até com dor de barriga A gente pode saber Enquanto ela tá aqui Tô com duas horas Ó, e queria também te dizer outra coisa Pra vocês dois Eu não tava morrendo, véi Deixa eu dormir três horas Gente, volta a Jess Ai, espera Bora conhecer Aqui outra salinha Faleçar Olha essa sala de jantar Vai ser Vai ser uma pra jantar Será? Ah, não sei Que? Mentira Eu falo As ideias Quem de vocês vai ser o primeiro a fazer um stories ali Com um bom dia Não, vem cá, vem cá Amanhã já tem Já pensou acordar? Aqui em cima tem viu também? Eu acho que eu ficaria aqui 24 horas sentado Ó, já imaginou acordar o cafezinho aqui assim, ó Já é? Bom dia Tá, vai bora que agora a gente tem outra sala pra vocês verem A gente até agora é óbvio que não Você é louco Tô com ela desde a gravação É, essa casa é inteira linda É instagramável Essa casa Aqui, ó Fala comigo E aí, seus filhos Vai com a gente A minha vai morar aí não, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos A mansão lá, o Spont Night Isso aqui vai ser a sala de cinema E a ansiedade, né? Meu amigo, hein? A chora da hora você fez isso, velho Qual o tempo vocês estão esperando nessa casa já? Três meses, eu acho Se eu pegar o histórico do WhatsApp Qual é, Léo, mano? É tipo assim, pega Como é que vai ser a casa? Que dica é a casa? Tomando a foto da casa Ele tá bem choque, né? O cara é a primeira vez morando sozinho Tadinho Tá de um caralho Tô morando nessa casa pica Pera de ping? Mano, é o mesmo ping eu vi Da minha casa não cheguei Vai virar assim, ó E aí, galera? Vai ser difícil, ó Fundo frango, vira a câmera pra parede E é poucas ideias, mano Olha só Queria perguntar pra vocês uma coisa Foi difícil Vocês vão ter que tomar posse dessa casa Porque tem certas pessoas que falaram que vão querer pegar essa casa Não sei se vocês já viram ali as pessoas que estão falando Até algumas pessoas Rapaziada, eu não acredito que você viu Esse aqui é o quarto lindo Já pode chegar daquele jeito Olha o meu quarto Mano, tinha... Tchum... Não, vocês vão ver, velho Oh, mano, quartinho Somou o susto, mano Caralho Caralho Cadê? Vira, vira Tá de boa Tá sem vista, hein, pro quarto, mano Imagina se a câmera pegasse Não tá mostrando, velho Mano, que insano, velho Mano, que insano, velho Olha aqui, já sai aqui daquele jeito, velho Acordar aqui Também tem um FPS Pro É pronta que eu pensei Sim, mano, é isso que eu falei Real, real, velho Mano, que insano, velho Cada hora de dia Descobriram que nós invadiu, mano? Como assim? O Jess falou que descobriu que nós invadiu Não, tem que ir pra casa verdadeira, mano Tinha um manequim Como que eu dormi com esse bicho no meu quarto? Como? Esse box é gigante, hein Dá pra deitar Só tem ele bicho ali que não é confortável O bicho aí se tira depois O ser humano é ali Bora, 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 bora Tem closet, tem É suíte, tem closet Tem tudo, velho Uma pista pica Os quartos é igualzinho Um outro, velho Mano Já montaram tudo de novo Já montaram o setup pra você Aqui minhas coisas, garoto Aí, você vai precisar de comprar mais roupa Mais coisa aí, tá ligado? Muito feliz Vai ter que comprar mais Nike Shocks aí Doze molas aí Oxu Tem um bicho aqui Nossa, não vi isso aqui, ó Ah, uma estantezinha aí Nossa, que da hora, velho Umas paradinhas Pode botar seus bagulhos aí E aí, o quarto da Dallana? Não, já manda o link aí no chat, rapaziada Dá pra ficar de boa? Dá pra ficar Vocês conheceram dois quartos Dessa casa aqui Ela é grande Então ela tem mais que dois quartos, né Obviamente Quero levar vocês pra conhecer Em cinco, eu acho Mas tem um que, mano? Pode contar Ah, não O de cima Pode mostrar agora Gigante Aí eu vou falar a ideia que a gente teve Vocês vão me dizer se a ideia foi boa ou ruim, mano Olha só o tamanho desse lugar, mano Meu Deus Olha só o tamanho Esse é o quartão Olha lá, olha no fundo do Laitão Esse é o melhor coisa aí É o seu quarto? Olha esse quarto, mano Quantas pessoas moram aqui suave Ver esse quarto aqui, velho Olha o cruz Nossa, aqui deve ter roupa pra ela Vê o banheiro Vê o banheiro Olha o tamanho desse banheiro Olha o meu banheiro, mano Olha isso aqui, velho Não, eu ia chover aqui Mano, então, ó Tem a varandinha ali na frente Com a vista da piscina Da banheira E tudo Esse quarto gigante E a ideia é o seguinte Tô ligado na ideia do Fortnite Acaba se juntando muito Pessoas de qualquer time Não tem muito isso De segregação e tal Tudo mais E eu pensei que assim Como a gente tá uma casa desse tamanho Por que não chamar a galera pra visitar Eles podem, pô Trazer o setup Ficar aqui Fica uma semana Duas, três Mano, fica de boa Quem que vem aí? Passou uma semaninha Fazendo bootcamp Fazendo uma live Quem que são os caras Que são as mais droga ideias do cenário Meu trio Diamond Felipe Meu trio É desgraçado E tu nunca morou com um game house Não Primeira vez Nossa, meu cabelo fica trazendo Dois chifres É, quando ele foi vir pra lá Eu falei assim Tu moraria numa game house? Não sei, mano Sempre morei com minha família Mas eu não vou negar que é difícil, mano Porque eu também sofri o único Aliás, eu sofri o único Que morei com meu pai Com minha mãe, né E lá era assim, mano Eu tava puto Mas minha mãe sempre chegava Com a corredinha Saudade de morar com minha mãe E veio E valeu a pena? Então, você acha? E a rapaziada aí do Fortnite Então tá convidada, mano Pode brotar Mesmo que não seja do Fortnite Também que for brother aí dos caras Pode colar, mano A gente faz aqui um conteúdo A gente faz as gravações aqui Faz a cezenha Tô liberando todas as churras Com o pessoal Mano, o churrasco tá liberado Não vai daquele jeito Chama nóis Chama nóis Espaço tá tendo Bora lá pra sala finalizar Bora Bora Mas eu só tenho o melhor barro da minha vida Daquele banheiro, velho Tá bem que você não do leleu ele, velho Ainda bem, mano E aquele ano quando a gente chegou lá Na primeira passada lá Tive aquele banheiro lá Tinha sofá Que a descarga era assim, ó Banheiro pro sofá, mano A descarga era assim Sempre pra carrar uma p***a lá, velho Tem luxo, velho Voltar, então tá aprovada a descarga Tá aprovada a descarga E a toalhinha também Tinha uma toalhinha lá que eu peguei Já acabou o papel engenheiro Ah, sério Que nojo, velho Vem, os dias que ele fala isso Que nojo, velho Mas tem solução pra... Ai, velho Tira assim, ó Tira assim, ó Aqui, ó Tira assim, ó Tira assim, ó Tira assim, ó Então, seguinte Tamo aqui na resenha aqui de leve Fazendo aquelas zoeiras já Culeleira com lasers Eu quero saber, mano Curtido, então? Tá valendo? Não, não A real é que é o seguinte Casa tá top Fizem bem-vindos Vocês merecem Pô, vocês tão amassando aí Sempre E da Laude A gente trata bem aí Quem tá junto com a gente Eu tô jantando Você trata mal? Quem no canal Laude? Eu trato mal O seguinte, mano A casa tá grande, né? Passou esses dois aí Eu sei, calmo, velho Chamar eu pra ver esse quarto aqui, ó Quarta linda Oi, ó O que vocês acham, mano? Mano, na minha opinião Cada casa tá separada direitinho, tá ligado? Não acho que seria a hora certa de bagunçar Então, eu acho que poderia trazer mais alguém de Fortnite, né, mano? Também achei eu apoiar Já sei que aí Rapaziada, rapaziada Então, mano, ó Videozinho de amanhã Lá no canal da Laude, o principal Vai ter anúnciozinho aí de novo integrante da Laude Poxa! Assim! Com o Adani! Esse dentro tava sabendo não É novidade pra mim, esse dentro Anúncio do novo integrante da Laude Vai chegar hoje Vai chegar hoje aqui, mano Vai ir daqui a pouco É isso, galera Se inscreve aí no canal Compartilha o canal também Pra mais pessoas conhecerem o canal de Fortnite Pelo jeito, vocês acham que é o Frosch, né? Pelo que eu tô vendo Vai chegar hoje É isso, tchau! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho